Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos na manhã de terça-feira. Voltamos ontem de viagem. Agora são oito e vinte e sete da manhã. Já estamos atrasados, né? O Elliot tem aula hoje. Ele tá tomando o cafezinho dele. Eu vou trocar ele e vou levá-lo pra escola. Depois eu volto com mais novidades pra vocês, tá bom? É isso aí. Vamos que vamos que ele tá atrasadíssimo já. Pronto. Já estamos a caminho da escola. O Elliot de uniforme, né? Olha aqui pra todo mundo ver seu de uniforme. Olha o sapatinho. A mochila do... De quem que é sua mochila? Meu. Mas quem que é o que tá aqui na frente da mochila? O Spider-Man. É, ele é apaixonado pelo Spider-Man, Homem-Aranha, né? Vamos lá. Mostrar uma coisa pra vocês que acontecem muito aqui na Nova Zelândia, né? Tem as redes sociais, né? Que a gente tem aqui. Facebook e tal. E eu cheguei aqui no local de estacionar. E nessas redes sociais, a gente tem Marketplace. Então, aqui, eles colocam bastante coisa pra vender. E ao mesmo tempo que tem bastante coisa pra vender, coisa usada, tá, gente? Tem bastante doação. Muitos itens gratuitos. E hoje eu vim buscar. É uma quantidade de ursinhos, que é koala. A pessoa tá dando vários koalas, pelo que eu vi ali na foto, de vários tamanhos. E como, assim, o Hélio, ele tá apaixonado pelos koalas, eu resolvi pegar pra ele. Porque ele assistiu uma série de uma menininha que mora na Austrália. E ela cuida a casa, a mãe dela é veterinária, né? De animais silvestres. E eles cuidam, dentro da casa dela, desses koalas, que são atacados por formigas verdes, pelas queimadas, ou que se perdem das mães, né? Que no verão é muito comum, por eles serem... Eles vivem nas costas, né? Das mamães koalas. E devido ao peso, no verão, elas não aguentam, o bebê cai, e elas largam pra trás. E essa menina e a mãe dela resgatam esses koalas pra cuidar, até eles poderem voltar ao habitat deles. E o Hélio assistiu e ele ficou, assim, apaixonado. Depois eu vou ver o nome direitinho e eu coloco na descrição. aí pra vocês, se vocês quiserem assistir. Então, eu vim aqui agora pegar. Eu não vou conseguir filmar, né? Eu vou tentar, gente. Eu não sei como que vai ficar. Mas... É isso aí. Agora eu vou ter que mandar mensagem pra pessoa falando que eu tô aqui, que eu já cheguei. E daí daqui nós vamos pra uma outra cidadezinha, que chama Kayapoia. Uma cidadezinha que fica meia hora da minha casa, meia hora de Christchurch, né? Uma cidadezinha vizinha. Que lá também tem um... um outro koalas que eu vou pegar. E tem umas lojinhas que eu gosto de visitar lá. Daí eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? É isso. E eu vou sempre trazer vocês. Porque geralmente eu pego esses itens frees. Tem gente que coloca um monte de coisa na rua, gente. Na rua, na porta da casa, assim, pra você passar e levar. E eu acabo pegando aqueles que são úteis, né? Tanto pra mim usar ou não, eu coloco pra vender. É uma forma também de como eu não trabalhava, né? Eu tentava sobreviver de algum jeito. É tudo usado. Tem coisas que são boas, tem coisas que não. Mas muita coisa boa, gente. Eles jogam fora. Você pode ir lá pegar. Daí coloca pra vender baratinho. É sempre um dinheirinho que entra, né? Então é assim que eu faço. Daí deixa na descrição se vocês gostariam de ver mais vídeos assim. Então eu vou lá. Vou descer agora lá pra tentar pegar o coalo. Cheguei aqui, pessoal, pra pegar. Olha o coalinho aqui me esperando. Que gracinha. Olha que gracinha. Coalinho, gente. Pra vocês verem que é de graça, né? A pessoa deixou aqui. Uma gracinha, né? Bonitinho o coalito. Olha que bonitinho. De graça. Tá vendo? Vamos lá, gente. Eu cheguei aqui na lojinha de Second Hand. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir gravar. Eu também tô com pouca bateria. Não vou conseguir mostrar muita coisa, né? Mas depois eu mostro certinho pra vocês. Pessoal... Voltei. Eu filmei um pouquinho da loja pra vocês, né? Eu não falei muito. Por isso que eu coloquei o áudio. Tá dentro da loja, né? É meio ruim de tá filmando com pessoas, né? Então eu tentei ser o mais escrita possível. Eu acabei comprando o porquinho. Olha que gracinha o porquinho, gente. E essa basket, né? Que é essa cesta que eu tenho uma festa que eu vou fazer. Eu peguei essa cortina aqui por 5 dólares. Duas cortinas. Esse vaso aqui lindo. E esse Mickey aqui. E o Mickey que foi de graça, né? Que bonitinho. Uma gracinha, né? Nossa, esse vaso tá lindo. E essa cortina é pra fazer backdrop pra colocar atrás de painel, sabe? Pra festa. Tava precisando de uma branca pra colocar a luzinha que eu achei nessa loja. Pessoal, eu tava indo pegar mais um item free que eu consegui aqui. É uma panquequeira, né? Daí no caminho eu avistei mais uma lojinha de second hand. Essas lojas de second hand elas funcionam por meio de doação. Então quando as pessoas elas não querem mais os seus itens elas trazem nessas lojas e eles vendem a preço muito barato. tem algumas que são um pouco caro, né? Elas acabam mesmo sendo usadas acaba exagerando no preço, né? Mas daí eu comprei aqui, ó três tiarinhas tiaras de cabelo da Minnie tá vendo? Dois dólares aqui o preço, ó. Dois dólares cada uma comprei três, ó. Porque como eu disse em agosto tá vendo? Três. Em agosto eu tenho uma festa que eu vou fazer da Minnie então eu já tô atrás de utensílios e olha o que eu achei aqui, ó também dois dólares gente consegue ver aí, ó dois dólares a bolsinha que pode ser da Minnie né? Olha que gracinha pra usar na decoração uma fofura, né? Linda demais e pra completar eu tava doida por isso daqui, ó chocolate fundi é uma máquina que ela derrete o chocolate cadê o preço? pra mostrar pra vocês peraí, gente que eu vou aqui, ó ela derrete o chocolate daí ela fica uma fonte de chocolate tá vendo? O preço aqui, ó paguei oito dólares novo isso daqui é bem caro eu vou até pesquisar o preço que eu vou colocar aqui pra vocês olha ela derrete o chocolate daí a gente pode comer com frutas, né? normalmente o pessoal come com fruta marshmallow tá vendo? eu tava doida por essa máquina e eu achei por oito dólares gente é muito barato oito dólares, né? se comparado ao preço da loja ai, ai várias aquisições hoje agora eu vou indo lá buscar a panquequeira daí eu mostro pra vocês também free, gente tudo de graça dessas lojinhas a gente paga mas paga preço acessível mas essa panquequeira é de uma marca boa aqui da Nova Zelândia e é totalmente de graça eu tô indo lá buscar eu consegui pegar aqui gente a panela olha ai quero mostrar pra vocês ai é que tá apertado aqui o carro que tá cheio de coisas, ó tá vendo? essa marca bem bem famosa e bem conhecida aqui olha tá vendo? isso aí legal, né? de graça espero que vocês gostem gente dos meus achados aqui das lojas que eu tô mostrando pra vocês da Second Hand e por aí vai tem muito mais pra mostrar gente porque tem todo dia pessoas doando todo dia pessoas jogando coisas na rua que a gente pode pegar que é útil ou mesmo que não seja útil eu posso doar sabe? eu pego coisas o que é bom, né? o que é bom eu pego e acabo doando pros nossos amigos brasileiros porque eu sei que é caro nas lojas não é fácil a gente comprar as coisas aqui da loja a maioria, né? compra tudo de... tudo usado que o preço é mais acessível principalmente quem tá começando a vida aqui a vida de imigrante não é fácil, né? e... e é isso daí espero que vocês tenham gostado não esquece de dar o like não esquece de se inscrever no nosso canal pra gente continuar produzindo muito conteúdo pra vocês e deixa aí nos comentários estão gostando? o que vocês gostariam de ver? pra que a gente possa também levar um pedacinho da Nova Zelândia que vocês querem ver que vocês querem conhecer tá bom? até mais um beijão fique com Deus